Galera, no vídeo de hoje eu vou estar tranquilamente na minha casa quando de repente a campainha toca E quando eu fui atender, eu vi que era o Sunrise e ele disse ser a minha babá aqui no Minecraft Então agora ele quer fazer de tudo para cuidar de mim Mas eu não quero uma babá animatronic, então eu preciso me livrar dele Ou será que eu só preciso esperar a noite chegar para o Muntropre aparecer? Pois ele apareceu e ele também diz ser a minha babá E agora o que eu posso fazer? Bom, eu ainda não faço a mínima ideia, mas se vocês quiserem saber, venha comigo! Ai, ai, muito bem! Galera, finalmente eu terminei de fazer a minha mudança aqui para a vila do Minecraft Então, cara, eu ainda não descobri nenhum nome que eu posso dar para esta vila Então faz o seguinte, já vai mandando aí nos comentários sugestões de nome para essa vila lenda de bonita Aqui no mundo do Minecraft Porque assim, cara, eu terminei de decorar a minha casa Terminei de fazer tudo E a minha casa está lendinha! Isso mesmo! Olha só a sacada que eu tenho no meu quarto, galera! E se você entrar aqui, ó Olha o meu quartinho! Meu, olha só que lindo está a minha casa Aqui tem de tudo, desde a minha cama, guardar roupa, até o PC Ultra Gamer aqui, cara! Tem de tudo! É a minha casa dos sonhos! E se você for olhar ali para baixo Tem nada mais, nada menos do que a minha sala e a cozinha lá embaixo, galera! Então, enquanto eu vou indo lá para baixo Eu já quero pedir para vocês Que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever E ativar o sininho Porque isso me ajuda muito! E deixe seu like Porque seu like é muito importante Para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos Como esses para vocês! Fechou? Muito bem, galera! Então é o seguinte Olha só a minha casinha Que linda ela ficou! Cara, olha Se você ver aqui de fora, ó E tudo mais Olha só Que gigantesca É a minha casa, velho! Eu poderia colocar um S ali Mas eu acho que ia ficar muito brega, né? Então, ó Tem até uma campanha aqui, ó Só que ninguém nunca tocou antes Infelizmente, né, velho? Eu ainda não recebi visita de ninguém E eu estou morando aqui Completamente sozinhos! Isso mesmo! Olha que coisa boa! Agora sim eu posso Me virar Fazer o que eu quiser O que eu bem entender Olha só Eu tenho até o banheirinho Onde eu consigo Me olhar Pelo espelho E tudo mais Lindinho Pera Eu tinha falado Que eu não tinha recebido Nenhum avisito E tudo mais Mas Será que é o pé dourou? Mas eu Talvez eu nem avisei Para ele ainda Tá bom Já vai Já vai Oi! Olá! Oh! Hehehehe! Oh! Opa! Tudo bom? Tudo bom com você? Oh! Pera aí! Sunrise! Eu mesmo O que que você está fazendo aqui? Bom, deixa eu te explicar Já vou entrar na tia Ei! Não, não vai então Ei! Nossa, que casa bonita O que que é isso, hein? Tá fazendo, hein? É Esse lugar é legal Bom, essa aqui é a minha casa E eu tô tranquilinho aqui, tá bom? Agora Ah, vou ser a primeira visita Eu sou a primeira visita? Aham Ah, é uma honra Mas então Onde é que fica o meu quarto, hein? Só pra eu saber Ah, seu quarto Não, ó Eu não sei se você entendeu Mas assim Essa aqui é a meia casa Não a casa do Sunrise Ah, ah Para de brincadeira É lá em cima, né? Deixa eu ver como é que é Ei! Olha meu quarto! Cara, que coisa bonita Eu vou ficar aqui, hein? Não Pera Você vai ficar na tua casa Essa aqui é a minha casa Não, 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 não Ah, mas agora Você só babaca Como é que eu vou ficar na minha casa? Você tem que morar aqui junto com você Essa cama de casa Ela aqui é pra mim também, é? Peraí, peraí Peraí Que história é essa De que agora Essa aqui é a sua casa? É, ué Eu sou sua babaca Ué, você tá sozinha Aqui é o tamanho da casa que você tem Pra uma pessoa só É muita justiça Tem que ter mais alguém aqui Eu sou sua babaca O quê? Não, 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 não Eu acho que você tá ficando maluco Por causa que essa casa aqui É a minha casa E eu moro nela sozinho Tá bom? É, corrigindo Essa aqui é a nossa casa E você morava nela sozinho Porque agora você tem uma bela de uma babaca Que sou eu Ah, eu não vou te obedecer não Ó, eu acho que na verdade Se você for a minha babaca Eu vou ter que apagar todas as luzes daqui da casa Não, não, não É, cadê o interruptor Cadê o interruptor Calma, calma, calma Ai, o que foi? Ó, a casa tá tão bonitinha Tá tudo arrumadinho Sem bagunça Ah, é? É, se não deixar as luzes ligadas Que tá lindo Oi, caiu aqui, olha só Caiu lá embaixo, ó Não, não, não Ai, ai, ai Não, não, não Tem que devolver isso pro lugar Pode ser aqui no lugar Pode ser aqui no lugar Ah, ai, ai Prontinho Ó, se acalma, Surize Relaxa Até parece que você tá ficando meio Nervoso e tudo mais Você gosta de uma bagunça Olha, eu vou ficar aí Você começa a bagunçar as coisas aqui Então não bagunça Ah, tudo bem, tudo bem Mas eu acho que você gosta de uma baguncinha Tipo, ó Aqui tem meu jarro Meu vaso Olha só que vasinho bonito Eu preciso colocar ele pra receber um sol, né? Um solzinho E vai Devolve pra lá Coloca lá de volta Ah, devolver? Muito bonito Vou devolver ele pra natureza Vai lá Não, não Ai Meu Deus Ah, 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 ah Ok, galera Parece que Surize Ele é literalmente Maluquinho da Silva Ok Ah, será que ele já voltou? Ah Já voltei E vou colocar isso aqui no lugar que tava Pera aí Ah, ah, aqui Perfeito Olha, eu acho que pode ser uma boa ideia você morar aqui Por causa que eu tô precisando de um empregado De uma empregada Pra fazer as coisas aqui de casa e tudo mais Porque assim Eu posso acabar sem querer Opa Ah, ah Ah, ah Ah, ah Você tá de direção comigo Oi Você sem empregar as coisas nenhuma, tá? Ah, ah, ah Você Ah Olha só Se quebrou meu Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Que isso Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Eu vou pegar um ar fresco Eu vou pegar um ar Eu vou pegar um ar Ai, meu Deus E agora? Ah, ok, galera Eu acho que não Que pode não ser uma boa ideia É ter contratado o Surize pra fazer isso aqui Mas cara, ele tinha quebrado tudo Eu, hein Ai Ainda tá de manhãzinha Mas que Que história é essa? O que que tá tocando aqui? Ah Que foi? Ei, que foi? Agora sim Eu tô bem melhor Deixa eu entrar de volta Pronto, agora sim Ah Ai, ai Resolveu lá Ah, eu Eu consegui resolver Mas eu tive que tirar de outro lugar Mas Olha Eu sei que história é essa De você ser a minha babá Tá bom? Pode ralar no peito daqui Porque, olha O dia tá tão lindo e tudo mais E eu acho que já deve estar ficando de noite Ah, deixa eu ver aqui De noite? Aham Deixa eu olhar aqui pela janela Ah, não Olha só O sol já, já vai se pôr, hein Surize Ótimo Vamos trancar as portas Deixar as luzes ligadas Tá bom? Ah Acende todas as luzes Da da caça Por favor Deixa eu ver Eu tinha que ter mais luz Ok Eu vou Eu vou só aqui no banheiro Rapidinho Tá bom? Ok Galera Eu tive uma mega ideia Isso mesmo É literalmente a melhor ideia Quando eu estiver quase escurecendo Eu vou fazer alguma bagunça Para que essa bagunça caia lá pra fora Aí o Sunrise Ele vai ter que sair ali pra fora Para tentar pegar e arrumar essa bagunça Mas É aí Onde ele vai se expor A luz da lua E ele vai se transformar No moon drop Ou seja Eu acho que Ele vai ficar doidinho da Silva Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver se já tá escurecendo Surrise Onde que vai? Olha, tá quase escurecendo Galera Tá quase, tá quase lá Ai Eu tenho que me apressar Ai, ai Deixa eu pegar isso aqui Olha Só deixa eu pegar isso aqui também Olha Só tem até meu cesto de roupa suja O que? O que você tá fazendo, Speedman? O que vai ter? Não, não, não Por que você fez isso? Opa Vai pela natureza Ai, ai Olha Tá quase escurecendo Ô, Surrise Pê Pê Tem mais coisas que vai cair, ó Vai cair isso aqui, ó Deixa eu subir aqui Aqui, ó Por que você tá fazendo isso? Caiu ali, ó Ai E agora Um cesto de roupa suja Peraí Não, chega O que? Não, não Não faz isso, não Já tá bom de bagunça Tá bom de bagunça, moleque Tá bom Você acha que já tá bom de bagunça? Tá, tá mais Tá bom Então sobe aqui, rapidinho O que? É, pode subir, pode subir Ah, eu sou mais Caiu mais coisa ali Não Ai, que droga Galena Escureceu Droga Tá escuro Speed, abre a porta Deixa eu entrar Deixa eu entrar Não Deixa eu entrar Ai Não Não O que que aconteceu? Treca aí Não Não Abre essa porta Abre essa porta Abre essa porta Abre essa porta Galera Abre a porta Será que ele vai se transformar no Moondrop? Ele só tá gritando Onde que ele tá? O que que foi isso? Ok Eu acho que o Moondrop pode ter aparecido Eu não sei não Mas Onde é que eles estão? Eu tô escutando Um barulho Um pouquinho Estranho Você não vai abrir a porta Eu vou abrir a porta aqui Ei Apaga essas luzes aí Eu não vou entrar nessa casa Ai Que peninha Você não vai entrar aqui em casa, Moondrop? Ei Eu vou entrar sim Ei Você tá quebrando as luzes daqui de casa Eu quebro mesmo Para com isso Eu preciso de um lugar escuro Lugar escuro Ei Aqui aonde? Pera O que que você veio fazer aqui? Eu vim Eu vim ser a sua nova babá Speed Eu vou cuidar de você Bem cuidadinho Eu vou tomar todos os cuidados Que é preciso tomar O que? Não Eu acho que você pode estar ficando maluco Da cabeça Tipo doidão mesmo Só pode Olha pra mim Você tá me chamando de maluco Eu já sei isso Eu já sei disso mais do que qualquer um Ah é? Então Que tal você ralar peito daqui de casa, hein? Não Não é assim Que as crianças devem tratar as babás Ah Aqui ó O que você tá fazendo o que? O que você tá fazendo? Ai 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 Eu Eu hein Olha O que eu tô fazendo É te tirar da minha casa Tá bom? Ai não Você não vai fazer isso Ai chega Não 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 Ai Ai Meu Deus Ei Que tipo de babá é essa Que me botou o fim? Pera aí É Você sabe quem eu sou? Ai Eu não quero nem saber quem você é não Você é espírito Come cocô É isso aí que você é Ah Mas E aí Olha Não tem outras crianças pra você ser babá não? Você só tá enchendo meu saco Ô Moondrop Eu tô cuidando de você, viu? Tá cuidando É nada Tá bom Olha Eu acho que tem uma casa Olha Eu acho que na verdade Ô Moondrop Eu acho que tem uma casa perfeita pra você ser babá Como assim? Eu tenho que ser babá do Purple Ai Eu tô fazendo só meu trabalho Deixa eu te encher meu saco Pera Pera aí Você vai Você tem que ser babá de quem? Do Purple Do Purple Purple Speed Não 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 Eu acho que Você tá ficando maluco Porque meu nome é somente Speed E não Purple Não Você que tá ficando doido Claro que tem Purple No seu nome É Purple Speed Da Silva Não Não Com toda certeza não Eu acho que você me confundiu Com a minha amiga Purple Amiga Purple? Tem uma amiga Purple Você? É Na verdade era pra você ser babá dela Isso sim Olha Nem sabia que você tinha amigos Mas Olha Seguinte Vem aqui que eu vou te direcionar pra casa dela Vem cá Olha Como eu sou um grande amigo seu A casa dela Nada mais é do que essa aqui da frente Essa daqui? Aham É a casa da Purple É? Isso Ela que você deve ser a babá Ah ok Muito bem viu Me desculpa Foi só um engano É Devolve minhas luzes É claro que ó Mas não coloca agora não Vou lá Fala com ela Tá bom Vai lá Mais uma vez me desculpa aí Ok Ok Tá bom E eu hein galera O que será que aconteceu? Agora eu tinha ido ali em cima da minha sacada Ver o que vai acontecer Olha ele lá Ai ai Tá tocando a campainha? Ah Já vai Vem logo Vem logo que eu não tenho a noite toda não Tá muito claro aqui fora Deixa eu entrar Deixa eu entrar Pera 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 Que não Que não Que que eu vou fazer? Ah eu sou o Moondrop Tá ligado? E eu vou ser sua babá agora Vou cuidar de você Vou tomar todos os cuidados que você precisa ter Eu sou o Moondrop Tchau Não Volta aqui Galera Então Esse foi o vídeo E eu espero muito que vocês tenham gostado Parece que o Moondrop e o Surize Foram a minha babá Mas eu acho que eles estavam enganados Porque na verdade Era pra eles serem a babá Da minha amiga Purple Então é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau